Hi there, English students! Bem-vindos ao canal Melhore Seu Inglês. Eu sou a professora Erika e junto com o professor Newton, trabalhamos com aulas particulares de inglês por Skype focadas em conversações para todos os níveis. Hoje nós vamos ver alguns adjetivos para descrever pessoas em inglês. Let's get started! Os nossos sentimentos estão sempre mudando. Nós sabemos como nós nos sentimos, mas nem sempre é fácil dizer como a outra pessoa está se sentindo. Quando nós não temos certeza sobre como alguém está se sentindo, podemos dizer que esta pessoa might be feeling something, pode estar sentindo algo. E você também pode dizer que Parece que eles estão se sentindo de tal forma. Estas estruturas mostram que você pode estar errado. Repita as frases em inglês. Estou triste? Estou triste? I'm sad. Ele parece estar triste? He looks sad. Ele parece estar triste? It looks like he's sad. Estou melancólico? Estou melancólico? I'm melancólico. Ele parece estar melancólico? He looks melancólico. Ele parece estar melancólico? It looks like he's melancólico. Estou baixo astral. Estou infeliz? Ele parece estar infeliz? Estou infeliz? I'm out of sorts. Ele parece estar infeliz? It looks like he's out of sorts. And that's it for today. Thank you for watching. Escreva nos comentários uma frase parecida com essas que eu falei acima nesse vídeo e melhore o seu inglês. Se você gostou dessa dica de inglês, dê um like e se inscreva no nosso canal Melhore Seu Inglês. E nos siga também no Instagram, Facebook e podcast Melhore Seu Inglês. Para aulas particulares de inglês por Skype, basta entrar em contato comigo ou com o professor Newton. Um grande abraço and see you next time! Tchau! Tchau!